A criança sim, ela pode ficar, pode surgir, sempre surge na criança uma mediunidade muito forte. Vê os amiguinhos, conversa com os amiguinhos, é muito forte a mediunidade nas crianças. O mundo espiritual está muito presente junto às crianças. Com muita frequência, com 99% de frequência, as crianças em um certo momento perdem essa conexão direta e desenvolve posteriormente, ou entrando em um terreiro ou naturalmente. Sim, as crianças têm muita conexão com o plano espiritual, muita conexão com o plano espiritual. Tanto que Mateus capítulo 8, Jesus fala do anjo de guarda das crianças com uma potência gigantesca, ou seja, não atentai contra as crianças, pois os seus anjos, os seus anjos, não os anjos do céu, os anjos das crianças oram frente à face de Deus. A gente não pode nem olhar para a face de Deus, nem chegar perto, eles oram diariamente diante da face de Deus. É uma característica muito forte das crianças, com uma mediunidade muito, muito evidente. Em um período, isso vai se densificando, ou seja, essa conexão não fica tão sutil, que pode ser despertado lá na frente, ou com 60 anos, ou com 12, com 8, com 5, ou nunca terminar essa mediunidade, e assim, inserindo em um desenvolvimento mediúnico, em uma organização religiosa, ela consegue ter ali uma base para o restante da vida. Ou não, ou continua dando em casa e segue o que as entidades falam. Depende de cada caso. Meu nome é Adélio de Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil, e te espero todos os dias agora, nesses vídeos curtos, e fique esperto com essas lives, para você fazer a sua pergunta e participar dos vídeos diários. Clique em gostei, compartilhe e comente. Até mais.